Muito bem, estamos de volta com o recado da Gazin. Olá Ariquemes e Região, olha só, mês de agosto está chegando o final e com ele vai começar o Fecha Mês na Gazin. É isso mesmo, todas as nossas lojas em promoções, em móveis, colchões, eletrodomésticos. Corre para a Gazin e aproveita o Fecha Mês que vem com tudo. E o calor chegou com tudo, né? E aqui na Gazin nós temos variedades em ventiladores de todas as marcas e tamanho. E também climatização, é isso mesmo. Aquele ar-condicionado de R$ 12.000, R$ 18.000, R$ 24.000 e R$ 36.000, você vai adquirir aqui na Gazin no precinho baixo em 12 vezes no carnê ou cartão. Não passe calor, passe na Gazin. Falando em conforto e comodidade, a Gazin oferece os melhores modelos em cama box, isso mesmo. Parcelamentos em 15 vezes no crediário próprio Gazin. Então corre para cá, bora aproveitar. A Gazin também oferece para você, amigo cliente, os melhores eletrodomésticos. Para você, é isso mesmo. Para você que quer modificar sua cozinha, comprar um liquidificador novo, uma bateleira nova, uma sanduicheira nova. A Gazin oferece para você em 12 pagamentos no crediário próprio Gazin. Está esperando o quê? Corre para cá. A Gazin está localizada em três endereços em Ariquemes. No Setor 9, na Tancredo Neves e eu, Leonardo, aqui na Gazin da Alameda Piquiá. Então corra para cá e bora fazer um grande negócio. Muito bem, vamos com informações agora rapidinho da Otcariquemes, pode ser? Sim. Vamos lá. Olá a todos vocês que estão por aí acompanhando o Bronca da Pesada. Eu estou aqui na Otcariquemes para falar de coisa boa. Em agosto especial, mês dos pais, nós estamos com muitas promoções em armações masculinas. Para você que quer renovar o seu óculos ou quer presentear o seu papai com o óculos novinho, temos várias marcas na promoção. Poli, Siocley, Polo, Prada, Sting e muito mais. Venha conferir de pertinho as opções incríveis. Traga seu receituário para a Otcariquemes. Nós estamos localizados aqui no centro da cidade, na rua Piquiá, bem pertinho do Ocital São Francisco. E o nosso atendimento online através do WhatsApp é o 984016989. Olha, a Márcia mandou para mim aqui agora, da Azamar. Nós temos dois cachorros que foram... Essa cachorra tem TVP, é uma doença, não sei se eu falei o nome. É uma doença e esse cachorro, os dois foram abandonados e a Azamara resgatou eles. Esse está, tu vê que está bem debilitado. Aí o que acontece? Essa cachorra que tem a doença, a primeira ali, do outro canto ali, elas não podem ficar, eles não podem ficar juntos, senão ela contamina os outros cachorros. Uma doença transmissível, sexualmente os animais não podem ficar juntos. Nem de cheirar, nada, então ela tem que ficar separada. Mostra uma foto separada para mim, Paulo, só para as pessoas verem. Só para a pessoa ver. Então, qual é a ajuda que estão precisando aqui? Está vendo? Ela tem uma doença, então ela não pode. Então, ela foi abrigada, mas tem que fazer o quê? Baias para separar, deixar separado os cachorros que têm essa doença. Então, a Azamar está precisando agora de quê? Quem entrou em contato comigo foi a Márcia. Eles estão precisando de 20 tábuas de 6 metros para fazer uma baia para a cachorrinha ali, que está doente. Então, 20 tábuas de 6 metros, vamos fazer até uma baia grande, que dá para acolher o cachorrinho, deixar ali a Azamar. Então, estão precisando da sua ajuda. O telefone que eu botei ali é você vai entrar em contato com a Márcia, que é da Azamar, para você fazer a ajuda. Você pode doar as tábuas, você pode comprar as tábuas e falar, manda entregar lá. Mas vai precisar também de prego 18 por 24, 3 quilos, e prego 20 por 42, 3 quilos, tá? E quem quiser doar também o serviço, o mundo de obra para fazer lá, por gentileza, o Azamar desenvolve um trabalho fantástico, tá gente? Então, você pode mandar um zap, ajudar, eles não estão pedindo dinheiro, tá? Eles estão pedindo, você tem um telefone para contato, você vai doar as tábuas, fazer a doação de tábuas, eles vão dividir, esses cachorros foram abandonados, né? Tem uma família que não quer ele, na idade que não quer, um pessoal foi embora e abandonou ele, eles deixaram aí. E tem a outra cachorra que está sendo acolhida, está com TVP essa doença aí, e não pode se misturar com os seus cachorros. Então, você vai fazer uma baia para ela, tá? Para não deixar na rua, não, né? Então, precisa. Então, quem puder ajudar, você que me assiste neste momento, puder ligar no telefone 981 15 04 75, ou então você liga, ou manda um zap para ela, fala, ó, eu vou doar três tábuas, eu vou doar seis tábuas, eu vou doar as vinte tábuas, eu vou doar os pregos, tá? O que mais eu posso ajudar? Posso ir conhecer o trabalho de você e você vai lá conhecer a Azamar, vê, depois pode ser uma pessoa que pode até ajudar, porque tem muitos animais lá, tá lotado lá. E essa cachorrinha precisa de ajuda. Então, um abraço à Márcia. Quem puder ajudar, mandar um zap no telefone 981 15 04 15. Então, tá certo? Por gentileza. Então, ela tá falando comigo aqui agora, mandou as mensagens, tá? Tá desesperada para ajudar esses cachorros. Então, quem puder, por gentileza, ajudar, tá? De coração. Vamos falar de? Vamos com um recado agora da Renata Enxovais, com muitas novidades para você. Você não pode perder. Vamos lá. Renata Enxovais, viu? Chegaram muitas novidades da Renata. Vamos lá. Essa é a semana de aproveitar oportunidades incríveis na Renata Enxovais. Colcha Poá dupla face de 2,40 por 2,60, de R$ 211,90 por R$ 156,00. Tapete por metro, vários tamanhos, com desconto de 30%. Pano de copa rotativo, apenas R$ 6,00. O restante da loja, com 30% de desconto à vista, no Pix ou nos cartões para 30 dias. Ou, se preferir, parcelamos em até 6 vezes nos cartões, boleto bancário ou crediário próprio. Vem pra Renata Enxovais, vestindo de moda a sua casa.